E falando agora da arena, quero falar aqui sobre esse evento arena, ele acontece, eu não vou me especificar muito assim no dia, porque no momento a gente tá jogando, ele tá num dia, mas no futuro, de repente podem trocar, podem trocar as coisas aqui em relação ao dia, mas você pode jogar, e é bem interessante porque é um PVP em grupo, é um GVG, 3 contra 3, onde você ganha premiações, então participa, tá, mesmo que você vá lá e perca, não tenha essa, sabe, de perder, ah, não queria que meu char perdesse, é chato, eu sei, é chato quando você perde, mas vai lá e participa, pega coisas, que vai te ajudar, como a gente falou, é um GVG 3 contra 3, então se você não tiver ali alguém que vai jogar com você, você pode entrar sozinho e o próprio computador, ele vai ali escalar pra você duas pessoas, você vai poder jogar, às vezes acontece, né, aquela coisa chata de ter gente AFK, ou ser algum dual, né, alguém colocou ali uma conta no dual, só pra poder pegar as premiações, nem tá jogando, então acontece isso às vezes, mas não deixa isso, sabe, estragar ali, porque é uma ótima chance pra você testar ali seu boneco, né, como é que ele tá saindo contra outros jogadores, eu gosto, eu gosto muito de jogar aqui no GVG, e eu vou deixar gravações onde você verá que em algumas, a batalha tá tensa, né, bem ferrada ali, e eu dou um jeito de sobreviver, venço ali os inimigos, tem uma que a gente venceu bem apertado, e foi no detalhe que a gente ganhou, outras vezes você vai conseguir vencer rápido seus adversários, parece que eles estão um pouquinho mais fracos, e outras vezes é o contrário, né, você vai cair bem rápido, por tá enfrentando inimigos bem mais poderosos, assim, quando eu enfrento geralmente mago, eu sinto que eu levo muito dano, tem pouca chance contra magos, mas quando eu acerto eles também, eles tem pouca chance contra mim, e é isso, né, é dessa forma que vai, meio que o jogo vai balanceando ali as classes, mesmo que tenha aquela coisa do, de pessoas que já pagaram tão mais fortes, não tem problema, né, o importante ali é você entrar, participar, se divertir, terminou a luta, você já sai e vai fazer outra coisa, tem outros eventos pra você fazer, é alguma carta que você vai farmar, é um mini boss, é um MVP, esse jogo é o que mais tem, são coisas que você pode fazer durante o próprio jogo, é muito bom isso, o PVP ele vai escalando, conforme você vai vencendo, vai aparecendo um número na sua cabeça, e em cima desse número você vai ganhar a recompensa em cima dele, você tá no piso 1, você venceu alguma batalha, você vai pro piso 2, você vai pro 3, e a dificuldade é que assim, vai ser muito difícil, tá, muito difícil, você vence as 5 lutas, porque normalmente o pessoal que joga aqui no PVP, eles montam um grupo antes de entrar, então são pessoas que já estão começando a se habituar, a jogar junto, a criar química entre eles, né, química é uma coisa que você cria ao longo do tempo que você vai jogando, entendendo como o outro jogador joga também, quando ele vai pra trás, quando você vai pra frente, sabe, coisas desse tipo, mas assim, vencendo uma luta, duas, eu não sei se você perder todas, se você ganha prêmios, né, isso nunca aconteceu, mas é bem legal, participe aí. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma